É por lá, tá queixa, tá queixa, tá queixa Se me quer a chumera, me quer a chumera Se vai assim, se vai Se me quer a chumera, me quer a chumera Se me quer a chumera, me quer a chumera Se me quer a chumera, me quer a chumera Música Música Eu estou puxando com um toplo botão. 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 Eu estou puxando com um toplo botão.